Fala galera, eu sou o Bruno Otz, muitas gemas no PK-XD, então como resgatar um código de gemas no PK-XD, vou falar pra vocês, mas deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maduco! Então pessoal, estamos nessa atualização de ArquivoXD 2023, ArquivoXD 2.0, com essa armadura nova do admin, legal, e finalmente a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma live valendo código de 3.000 gemas grátis totais, Bruno Otz, eu vou ganhar 3.000 gemas? Não, calma, calma que eu vou explicar pra você, 100 pessoas vão poder resgatar 30 gemas, e essas 30 gemas vezes 100 vão dar um total de 3.000 gemas, assim todos os creators fazem, quer dizer, todos não né, alguns creators fazem com menos gemas, outros até fazem com mais, mas aqui no canal a gente recebeu 2 códigos, E o primeiro código vai sair, sabe quando, pra você resgatar, participar, vai ser na nossa live de amanhã, no domingo, a live, ela vai ser de 6h30 da noite, 18h30 do Brasil, então fique ligado no canal, inscrito, com o sininho ativado, pra não perder a notificação da hora da live, e você poder resgatar, mano, são muitas chances aí que você vai ter, porque são 100 resgates, não é pouco resgate, são bastante resgates, O pessoal sempre comenta, deixa a minha marcação lá no Instagram, eu reposto, todas as nossas lives aqui de PKXD com código, são incríveis, tem quadros maneiros, a gente faz várias brincadeiras, então aguardo vocês amanhã no domingo, às 18h30 pra essa live, mano, e o que eu tô fazendo com essa joia do Miraculous Hunt aqui na mão, hein, no arquivo XD do nada? Eu preciso devolver isso aqui lá pro minigame, mano, que loucura é essa? Então galera, se inscreva no canal, participe de nossa live amanhã, vai ser muito top, agora deixa eu voltar aqui pro Miraculous, né, porque a gente não pode ficar com a Queen Bee aqui na mão, com o Miraculous da Queen Bee, mano, deixa eu voltar, beleza, devolvi aqui, de boa na lagoa. Agora uma coisa que me deixa preocupado, que eu vejo vários comentários quando eu faço notificações de códigos em lives ou códigos de gemas, que as pessoas falam, Burnouts, não aparece pra mim mais o campo de resgatar código, eu não consigo mais resgatar códigos de PKXD, não sei mais como faz, e a gente já fez um vídeo explicando o novo método de como resgatar código aqui no canal e no meu canal secundário. Pessoal, esse vídeo foi postado há meses, eu ensinei o passo a passo, se você ainda tem essa dúvida, ou se você viu alguém deixando nos comentários aqui do vídeo, eu vou deixar o link do primeiro comentário fixo aqui desse vídeo, ensinando o passo a passo de como resgatar códigos no PKXD, o novo método. Não fique perdido, confiram os vídeos do canal principal e no canal secundário, e vou deixar esse vídeo aí disponível pra você assistir. Confere aí no primeiro comentário fixo se você não sabe como resgatar códigos de gemas pra você chegar amanhã ou daqui a pouco, se você estiver assistindo esse vídeo no domingo, com tudo, resgatar o código, ficar atento, antenado aí no código que a gente vai soltar. Beleza, galera? Então é isso, eu vou indo nessa, espero por vocês, até a próxima e tchau! Tchau!